Música Música Linda da mamãe Essa é uma princesa É uma princesa Qual princesa que você é? Princesa? Princesa Isabela Princesa Bela A Bela e a Fela Isso mesmo Parabéns Qual que vai ser o tema do aniversário da Isabela? Cargadinho e o céu dessa Bela Esse não pode, tá bom? Esse mamãe guarda, dá pra mamãe Olá, sabe o que é? Ah, hoje? Aham, hoje, olha lá Vou colocar a Bela naquilo Tchau, beijo Obrigado Pede benção pra mamãe Benção, mamãe Isso é beijo aí Olá papai, tudo bem? E você? Ah, festa? Aham, aham Pode falar É colocar aí no estúdio, não coloca aí Tchau, beijo Olá papai Não vem com você? Ah, hoje Caraca que te viçaram da Diana Tinha da bruxa Caraca que te dá bruxa Mamãe, eu vou ligar o próprio prédio Então liga pro papai Liga Olá papai Caraca que te dá bruxa Ah, a festa? Aham, aham A festa? Aham, que liga Caraca que eu estou indo Tá indo? Claro, quando eu coloco Eu vou chamar Tá bom Poder colocar lembrar Eu quero colocar Tchau Para colocar lembrar Beijo Fala Tchau, beijo Parabéns Fala Parabéns Ó Parabéns Eu vou colocar aqui Eu vou colocar Eu vou colocar Eu vou colocar É lugar Aí eu vou dar Se eu colocar Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Parabéns Gente, olha A bagunça Que tá aqui Do almoço Ainda não lavei A luz do almoço Já almoçamos Mas ainda não arrumei Aqui a cozinha, né? Tô na sala ainda A minha ajudante Tá lá, ó Fazendo bagunça Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá limpinho, filha? Tá Tá ficando limpinho? Não Não? Então tem que lavar de novo Pra ficar direitinho Tá lavando a louça? Então chama a mamãe ver Olha aqui pra mamãe ver Você lavando a louça Que linda Que linda Não, eu Eu lavo esse Tá lavando a louça Não vai deixar a mamãe ajudar Não, mamãe eu vou te ajudar A mamãe linda Não, não é? Mamãe linda Não, deixa a mamãe ajudar você Você gostou de lavar a louça? Eu gosto Então olha aqui pra mamãe Eu vou lavar a louça Eu vou lavar a louça Eu gosto de lavar a louça Tá? Você gosta de lavar a louça? Eu, eu gosto sim Eu gosto sim Gosta? Então tá bom Você gosta de lavar a louça? Mamãe Eu vou lavar a louça Então tá bom Um beijo Olha mamãe Agora tá uma daninha de casa, né? Agora de lado Cabelo preso Mãe, tá puxando Tá puxando Tá puxando muito o escoço Muito o escoço? Aqui O pé Não, aqui O pé, né? Aqui, aqui, aqui O que? O que você quer? Ligar o que? Pra quê? Esse não é chuveiro É torneira O que? Torneira Isso, isso mesmo Muito bem Aqui, ó Só um pouquinho, tá? Pronto Passa lá a luchinha Isso Agora fecha Agora esfrega o cotinho Cuidado Pra não moer a roupa Vai, limpa a mão agora Bye Bye, bye-bye Passa o paninho aí Passa aqui no balcão Confia pra limpar Sim, amor Pra limpar assim Por que você tá brava, amor? Não quero Você tá brava? Não vai ajudar mais a mamãe? Pronto, amor? Tô brava Pô, meu Deus Tá brava Tá brava, meu neninho? Mamãe? Tá? Tá brava? Tá brava? Fala pro pessoal que você lavou tudo a louça Fala, eu lavei tudo a louça Agora nós vamos secar e guardar Né? Vamos? Não Não? Olha lá a louça lá atrás, ó Você lavou Tem que secar e guardar agora Tá bom Desculpa, mamãe Desculpa Mamãe, vai Então tá bom Vamos lá guardar Vamos guardar Tchau Meu amorzinho já ajudou a mamãe Agora vai dormir, né meu amorzinho Já papou Comeu salgado Mamou Agora vai dormir um pouquinho A baguncinha dela onde que fica Não tem onde pôr, né filha Agora tá assistindo Assistindo Diana Te amo Todas as galáxias Isso mesmo, também te amo muito Do tamanho do universo de todas as galáxias Sumiu, Pai Sumiu, Pai Lavou a louça hoje? Mamãe, ela lavou a louça hoje Lavou? Você dormiu, Soninha? Dormiu sim, eu sonhei, né? Eu sonhei, eu não Dormiu tudo? Eu dormi, eu dormi Dormiu Dormiu tudo? Não dá, não dá Não dá Mamãe, eu quero Fala assim, eu dormi no carro Vindo pra casa da vovó Dormiu? Dormiu E onde você tá agora? Você acordou onde? Não dormiu, não Não dormiu 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 Eu não dormi no carro Dormiu Você acordou? Não acordou na casa da vovó Dormiu Na casa da vovó Fala Eu não É na casa da vovó? Não, eu acho que vai jogar Não, mãe Dormiu 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 Dormiu